Ela me ligou A minha paixão, ela veio pra brincar, não fico mais na solidão O amor sempre vence, o amor cria raiz Quem ama de verdade com certeza é feliz O amor não é mandar, nem ser dono de ninguém O amor é fidelidade, liberdade e querer bem Ela me ligou, não aguentou a saudade Ela até chorou, não tem mais felicidade Diz que vai voltar, meu amor, minha paixão Ela veio pra brincar, não fico mais na solidão O amor sempre vence, o amor cria raiz Quem ama de verdade com certeza é feliz O amor não é mandar, nem ser dono de ninguém O amor é fidelidade, liberdade e querer bem O amor sempre vence, o amor cria raiz Quem ama de verdade com certeza é feliz O amor não é mandar, nem ser dono de ninguém O amor é fidelidade, liberdade e querer bem O amor é fidelidade e querer bem